O que posso fazer pelo senhor? Eu sei que é constrangedor, por isso mesmo fiz questão que viéssemos a um lugar tão longe, distante de qualquer testemunha. Mas espero que compreendam um coração completamente dominado pela paixão. Eu preciso saber. Saber o que, senhor Nicolau? Se ama deveras a minha idolatrada Alice Ventura. Soubesse eu que não tenho outro rival, e que, por mais incompreensível que seja, não lhe sensibiliza a intenção de senhora veneranda Dona Ventura, ah, tivesse eu tal sorte, o júbilo seria talvez excessivo. Então tenha cuidado, senhor Nicolau. Absorva aos poucos o júbilo, pois o que tenho a dizer é que jamais passou-me pela minha cabeça casar-me com Alice. Sou inimigo mortal de sua família. E a veneranda Dona Bárbara, desculpe-me por sua futura sogra, mas está delirando. Em hipótese alguma eu... Imagina a felicidade que acaba de lançar sobre mim. Um brinde. Há de haver algo por aqui para... Não precisamos exagerar. Não, eu faço questão. Pode ser um exagero talvez para o senhor, mas não para mim que estou porejando de amor. E os copos? Os copos. Os copos. É um copo apenas, eu preciso voltar logo. Claro. Um brinde. Um brinde. A CIDADE NO BRASIL 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 E o Mariano? Continua no Ouro Verde, faz o possível Coitado do Mariano Tem que relegar a segundo plano os próprios problemas Interrompeu a procura por Olivia para socorrer a dona Idalina? Está muito preocupada Por aqui não tiveram nenhuma notícia do paradeiro dela Nós nem sabemos ao certo que ela foi na diligência Cada um diz uma coisa Não há muito o que fazer Só torcer para que nada de mal aconteça a ela O senhor não pregou o olho a noite inteira, senhor Lampoldo Vá recostar um pouco que eu fico aqui Ah, Estéia, como... Como é que eu posso pensar em mim com a minha pobre mulher? Faça aspirar um pouco mais de amônia para ver se desperta Onde lhe dói, minha senhora? Pode me mostrar? Eu não consigo respirar Aqui... 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 Ah... Fraturou a costela, vamos ter que enfaixá-la Nunca... Ai... Nunca... 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 Não permito que me toque Tira esse menino daqui E abra sua janela, está tudo escuro. Mas, querida, o quarto está bastante claro. Tente abrir mais os olhos. Mais abertos do que estão, eu não consigo. Seu boldo, eu não estou te vendo. Se eu não vejo. Estou cega. Estou cega. Dona Daniela, calma. Seus olhos estão perfeitos. Tente se acalmar um pouco. A falta de visão momentânea ainda é resultado do choque. Mas eu lhe prometo que brevemente a chave vai voltar. Parem. Dona Daniela. Estou cega. Nunca mais verei a luz do dia. Vai sim, Dona Daniela. É só ter paciência, é tentar controlar os nervos. E ficar quietinha com a cabeça mais alta que o corpo. Fique tranquila. Dona Daniela. Inácio. Inácio. Inácio está bem. Inácio está bem. Inácio está bem. Como foi que adivinhou que o seu neto estava correndo risco? Bárbara me contou. Inácio está bem. Eu me enchi de um mau pressentimento. Inácio. Inácio é adorado. Nada de mal podia lhe acontecer. Eu tinha... Inácio é adorado. Inácio. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Conversei com meu pai sobre a situação. Ele foi condescendente. A senhora está perdoada. Pode voltar a morar aqui em Ouro Verde. Obrigado, meu neto. Muito obrigado. Muito obrigado. Nunca imaginei que teu pai fosse capaz de se mostrar tão superior. Depois de todo o mal que fiz. Eu só posso lhes dizer muito obrigada. Fico feliz que esteja recuperada, minha avó. Como o Mariano esperava que acontecesse com o repouso. Ah, Inácio. Tu me devolveste o gosto pela vida com o teu perdão. Há de ter minha gratidão pelo resto dos meus dias. Quero que repouso, minha avó. Até que o Mariano possa examiná-la novamente. Com licença. Você voltou a enxergar de repente mesmo? Ou estava só fingindo? E que importância tem isso? Devias... Devias estar feliz por tê-los agora um teto decente graças a mim. E em vez de ficares aí com essa cara parvalhada, providencia para que tragam as nossas coisas de volta. E, por favor, agora deixa-me em paz. Eu quero pensar para... Encontrar uma forma de fazer Higino Ventura pagar pelo que fez. Quase matou meu neto. Eu hei de conseguir uma forma de ter esse homem nas minhas mãos. Pagamos o preço que a senhora pediu. Diga seu preço. A senhora deve ter recebido uma oferta muito boa, mas nós cobrimos, eu lhe garanto. Quanto foi que a senhora recebeu pela escrava? Não é da sua conta. Ela vai se casar comigo. A senhora não pode impedir que eles se casem. Eu já disse que a transação foi acertada. A escrava não está à venda. Eu não volto atrás com a palavra dada. Vai casar-se. Você vai ver o casamento. Quem é o comprador? Sou eu! Por quê? Certamente não é para levá-la ao altar. Que interesse o senhor teria? Não lhes devo explicações. Acertei a compra com dona Dora. A escrava é minha. Agora se me dão licença, vou efetuar a transação. Desgraçado! Você vai pagar, me solta! Me solta! Me solta, desgraçado! Caralho! Ela é apaixonada por você. E você vai se casar com ela? Para acabar com a vida dela. Ela vai sofrer pelo resto da vida. Vai pagar pelo que fez. E pelo dote. Eu quero pegar esse dinheiro e entregar-lhe ao meu pai. Para ajudá-lo a se levantar. É só nele que penso. No meu pai. Mesmo que fosse apaixonado por ela. Eu abriria a mão do meu amor por ele. Meu pai não merece esse sofrimento. Agora é a vez deles. Do higieno e da filha. Eles vão pagar. Você vai se casar com a Alice para... O meu pai é mais importante para mim do que o meu amor. Mas ela não ama você! Ela não ama você! A Olivia sabe. A Juliana sabe. Elas prepararam uma armadilha. A Alice não sabe disso, mas... Mas eu ouvi quando ela disse que era apaixonada por você. Que aceitava que eu fizesse a corte apenas para se aproximar de você. É uma falsa mentirosa. Por isso ela quer um noivado longo. Para passar bastante tempo aqui em Noro Verde. Para conquistar você. Por isso que eu quero me casar logo. Pegar esse dinheiro para ajudar o meu pai. E fazer da vida da Alice o inferno que ela merece. Mas isso é inacreditável, Abelardo. Isso é uma intriga alucinada. Essa menina deve ser louca. E você? Eu vou dar a Alice o que ela quer. Até certo ponto. Abelardo. Abelardo, não faça nada por enquanto. Pense melhor. Eu preciso assimilar melhor também. Vamos conversar novamente, depois. É inacreditável isso. Não pode, Abelardo. Não pode. Levaram a Olivia como um bicho. Um animal. Não pudemos fazer mais nada. Aquele estilo comprou. Como um móvel. Uma roupa de papel passada. É dele. Nem disse para onde levou. E não é assim. É claro que nós podemos fazer alguma coisa. Se ele comprou a Olivia, se queria para si, ia levar para onde? Você acha que por acaso é... Para a fazenda? Mais provável. Para a fazenda, sim. Para a Santana. É para lá que nós temos que voltar. Vamos. Vamos. Eu, Miriam. Cuide para que Rosália não atrase o jantar. Sete horas em ponto na mesa. Estou com saudade da galinha de cabidela que ela prepara como ninguém. É. Ao menos para alguma coisa servem essas lerdas. Algumas cozinham bem. O jantar até que está adiantado, dona Idalina. Quando quiser, posso lhe trazer sua bandeja. Comer no quarto. Eu só podia ver de alguém como você. Incapaz de raciocinar. Não, senhora. São ordens do barão. Determinou que a senhora continue a fazer suas refeições aqui. Imagina. A matriarca da família comendo sozinha como um cão sem dom. Ponha isso na sua cabeça, infeliz. Eu voltei para casa. Aliás, eu nunca estive ausente. Apenas passei uma temporada fora até que os ânimos arrefecessem depois da chegada inoportuna dessa moça que vocês chamam baronesa e que você vive bajulando. Põe um lugar à mesa para mim e nunca mais se discuta uma tolice dessas. Está bem, senhora. Eu explico que foi a senhora quem mandou. Licença. Você não consegue ficar quieta no seu canto esperando as coisas acontecerem. Você não desiste de forçar e provocar situações. Você ainda vai encontrar um jeito de nos expulsarem daqui de novo. Nunca mais. Ei, de encontrar um truque. trunfo contra alguém desta casa. E ao menos ter um aliado aqui dentro. Mas fica tranquilo. Nunca mais vamos passar pelas torturas de dependermos de dependermos de desconhecidos. A sensação que eu tenho é de que eu estou cercado, acuado. Não tenho para onde me voltar. Eu não sei o que fazer. O Abelardo deu prazo até amanhã para pedir a mão da Alice ao pai dela. O senhor não pode deixar, meu pai. Eles não podem se casar. Como estão? Henrique, imagine que hoje me lembrei de um livro que você me recomendou ainda na corte. A prima Bete. Balzac. Claro que eu me lembro. Naquela época, estávamos começando a nos conhecer. Tinha medo de aborrecê-la. Teve medo à toa. Quem diria que acabaríamos assim? Eu procurei na biblioteca e não achei. Eu sei onde está. Vem comigo. Então, eu acabei de chegar. Não quer apanhar pra mim? Está bem. Eu vou. Eu volto já. Inácio. Eu conversei com a Alice. Você? Mas como? Não importa como. Ninguém nos viu. Aquela menina realmente muito falsa. Jurou que amou Abelardo, que quer fazê-lo feliz. se fez de desentendido o tempo todo. Não lhe disse? Vale tanto quanto o pai. Pois dê a ela o que ela merece. Onde você está querendo chegar? Se ela é fria e cruel a esse ponto, se usa os sentimentos do seu irmão sem a menor consideração só pra conseguir o que quer, eu acho que o Abelardo tinha razão. Ela merece provar do próprio remédio. Que alguém se deixe amar por ela. a use e a despreze como ela faz com Abelardo. Mas o que você está querendo dizer? Ela não ama Abelardo. De que adiantaria? Mas ama você. Case-se você com ela, Inácio. Pegue o dote, ajude seu pai e faça sofrer. Ela merece. Você está louca, Esther? Me casar com Alice? Pegar um dote? Eu? Já não chega a não poder ter a mulher que amo e você tenta me empurrar pra outra mulher que não admiro, que desprezo, que não amo. quer me ver ainda mais infeliz do que já sou. Torná-lo infeliz? Se eu pudesse dar a minha vida pra você... Pois me dê, viva comigo, é só o que peço. Estou cansado, Esther. Estou cansado, quero viver ao seu lado em paz. Não suporto mais roubar um minuto sequer, falar com vocês escondidos aos sussurros, como se fôssemos dois criminosos. Não suporto mais e você ir aos beijos com meu pai, criando pretexto pra poder ficar comigo como fez ainda há pouco. E como se não bastasse isso, a gente ainda quer que eu case com uma outra mulher, durma e acorde com ela pra pegar um dote, pra fazer ela sofrer. Eu? Nem eu, nem a Belardo, Esther. O Belardo tem que abandonar essa ideia louca de se casar com Alice. E o que temos a fazer, Esther, é contar toda a verdade ao meu pai, dizer que nos amamos, nos amamos de verdade, que queremos ficar juntos. Já conversamos sobre isso e você concordou, não podemos contar agora. Não, até a situação dele melhorar. Não vejo razão! Não podemos esperar mais. Não temos que esperar mais. Nem mais um minuto sequer. O que não pode esperar? Demorei, porque realmente o livro não estava onde eu pensava. O chá já vai ser servido. Vamos? Parece que o clima na cozinha está bastante agitado. preparativos para amanhã. O seu aniversário. Ainda nem comprei o presente. Meu presente é ter você. Vamos ao chá? Não, meu pai. Justamente estava dizendo para Esther que... que não posso esperar. Tenho um compromisso. bom apetite. Bom apetite. Olivia. 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 Desculpa assustar a senhora. Exelito, seu nome, não é? A senhora se lembra? A senhora o que, Exelito? Olhe para mim. É, como é que veio parar aqui? É assim? Do mesmo jeito que você. Fui comprada pelo seu dono. Somos iguais. É comida isso aí? É. Peguei do senhor, sei lá, na cozinha. Eu tenho que levar o prato de volta para não desconfiarem. Não deu para ver que o capataz daqui é um monstro. O dono é louco. Por que está se arriscando tanto assim? A senhora sempre foi tão gentil comigo. Ainda agora lembrou o meu nome. Se quiser, eu posso levar o recado para o teu noivo. Eu aviso que está preto. Não! Não, pelo amor de Deus, não. Imagina é louco. Se o Mariano souber, não pode saber. Nem ele, nem ninguém. Eu vou conseguir fugir. Sei que ninguém sofre as consequências. Não, vai embora, vai. Vai embora, vai. Antes que te descobram aqui. Vai, vai embora. Mas a senhora não pode ser uma escrava. Porque sou branca. Com outras negras podem fazer tudo. Vai, vai embora. Obrigada pelo seu carinho. Se bom, não está quente. No tempo de Helena... Já pedi que Rosália traga mais quente. Estes sobraram do café do Henrique que acorda muito cedo. Um barão saindo assim tão cedo todos os dias. Uns tempos são mesmo outros. Devia apenas comandar, como fazem todos. O sobral gosta de estar à frente da sua fazenda e da Lina. Quando era uma fazenda, ainda se entendia. Mas quebrada como está. Esther não chegou a conhecer os nossos tempos melhores. Desde que chegou só tenha havido desgraças. Praga do café, Inácio querendo ir embora, Abelardo cheio de problemas. Mas agora que podemos contar novamente com sua sábia companhia, Dona Hidalina, acredito que tudo vai se normalizar. Conto ao menos com sua ajuda para o jantar de aniversário do Henrique. Queria fazer-lhe uma surpresa. Bom dia a todos. Bom dia, minha honra. Bom dia. E meu pai? Na plantação, quer que lhe sirva o leite? Não, mas sabe se demora? Deixe passar pelo menos o aniversário dele, Abelardo, por favor. Mas eu já esperei tempo demais. É seu pai quem deve tratar com o pai da noiva. Desculpa a demora, baronesa. Mas a Luzia veio visitar e causou um tumulto na cozinha. Pensei que tinha esquecido o favor que me prometeu. Esqueci, não. Deixei pra vir hoje pra cumprimentar o barão. Pena que ele saiu. Me fala do comerciante de escravos, Luzia. Seu Santoro. Tá no quarto quarto. Já sondei, ele disse que só vai sair à tarde. Tá bom, assim que eu terminar meu serviço, vou lá falar com ele. Obrigado. Ei, não vai esquecer do nosso trato. Seu amigo reprodutor. Reprodutor? Ah, sim, claro. Olha, se eles estiverem em Santana, garanto que lhe apresento como prometi. Quero ver se ele é raçudo mesmo. Tá tão engraçado de sapato, Luzia. Engraçado é o cascudo que eu divido nessa tua cabeça. Experimenta! Ai, dá uma pena ver você nessa vida de escrava, Zumira. se pudesse sentir o gostinho da liberdade. Pela que você vai morrer sem conhecer isso, né? Luzia, você não muda, não, é? Ah, mas não dá do que tô. Livre e feliz. Posso pintar seu cabelo de vermelho. Dona Idalina quer ver você, Luzia. Quando você entra. Luzia, 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 Luzia. Luzia, Luzia.